E da política? É, você tem mais alguma coisa? A senhora lembra do Getúlio, a senhora diz que admirava ele, do Getúlio. O que a senhora me diz, por exemplo, da época da política do Getúlio para os nossos dias hoje? É, eu era muito nova, né? Porque ele, acho que ele governou de 54 ou antes, não sei, ele governou 15 anos. Foi o único presidente que governou 15 anos, né? Foi a ditadura, né? Então, eu acho que o Getúlio foi, ele que inventou esse salário mínimo, né? É, muitas coisas. Eu ouvia falar, eu tinha, até um tempo bom atrás, eu tinha a cópia, o Xerox, da carta que ele deixou, né? Dizem, né? Que deixou. Falando tudo, contando tudo, eu tinha a carta dele, sabe? Mas ele era um homem, um homem sério, ele, eu ouvia, assim, comentário, né? Não sei se é verdade, eu não posso afirmar, que naquele tempo, os fazendeiros tinham os capanga deles, né? E quando ia, os empregados iam na fazenda receber o pagamento, que não era salário, era um pagamento, né? Dizem que quando eles saíam, o jagunço do fazendeiro ia atrás e roubava, devolvia, né? E o Getúlio acabou com isso, né? Ele pôs leis, né? Ele conseguiu pôr leis. Então, eu acho, eu era muito menina, naquele tempo, mocinha, né? Mas, eu acho que, olha, foi um luto no Brasil, fechou as fábricas, tudo, ficou três dias sem trabalhar. Então, eu acho que, olha, 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 eu acho que